Agora aqui no PRT, o palizão foi ao chão e o Vininha sozinho no mundo, lá vem ele, VSM já que chegou primeiro de lado, já entendeu que o outro senhor tava pelo duto falso, não foi comunicado pra ele, ele que tem ainda uma smoke, tem uma flash, tem uma HE, pode trabalhar aqui muito bem, ainda no finalzinho de round, movimentação não foi dando os melhores, acaba tomando bastante dano, tem uma HEzinha que pode ser feita ali em direção ao terra, seria o suficiente pra finalizar, ele acaba escolhendo outro lado, outro ângulo, já levando o cruz, vai voltar agora a região de segurança, chegou, clicou, vai desarmando direto o VSM, não quer saber, o David explica, Procura o Davis, não encontra, e o Vininha garante o round de savão!